E de acordo com essa notícia, novo personagem aí, saiu o seu easter egg, a sua voz, temos poucas pistas no momento, mas vamos tentar aí de acordo com as pistas que nós temos, se é verdade ou não, ainda não sei. Quem que poderia ser? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sankseya Awakening e bora lá. Então, saiu aí aqueles videozinhos de voz, né, o Emerson postou aqui também. Então, dá uma colada lá no canal do Emerson, pra quem não conhece ele, né, tá começando aí a voltar a trazer os vídeos de Sankseya. Então, link na descrição, como o canal do Emerson e outros canais também, tá, eu deixo aí alguns outros canais do Gerizio pra vocês na descrição. Eu vou agora mostrar aqui o áudio, ele tá postando que seja o Afrodite, pode ser tanto sapuri, pode ser tanto divino, então vamos comparar as vozes do Afrodite. Então, bora lá. Assim, eu diria até mesmo pra vocês que parece um pouquinho, mas não está batendo de acordo com as pistas que foram anunciadas aí, de acordo com o nosso parceiro Jaime, né, ele falou que a conta do Bilibili de Sankseya postou o seguinte. A dica é, é a nova carta, é uma lutadora, isso mesmo. E também, se a gente visualizar aqui a imagem, nós temos uma lua e temos um corvo, um pombo, né, eu nem sei se isso aqui é sempre, deixa eu ver dos outros easter eggs. Se reparar, né, eles vão mudando aqui os fundos, né, então a gente pode pensar que os fundos também tem aí alguma informação pra passar pra gente. Então, se a gente pegar aqui, nós temos o corvo e a lua e agora vão vir o que a galera tá falando também. O Cax, ele acredita que pode ser o Asmita também, porque o que que acontece? Eles estão lançando muito The Lost Canvas, para que o The Lost Canvas tenha aí uma quantidade de personagens bacana na sua casa, e o ND também. Então, ND e The Lost Canvas, eles estão querendo adiantar por causa das casas deles que são bem defasadas, comparado às do Divino, né. Os Divinos estão sendo lançados em casas que já estão top, então fica mais de boa. Agora, a galera tá começando a comentar que se for essa teoria aí, personagem feminina, um corvo, uma lua, ó, teve aí alguns que disseram que pode ser a partida, eu não sei nem como pronuncia o nome, né, mas é a mãe do tema. Eu acho que seria legal, né, seria a primeira espectro feminina do jogo, mas eu não acho por causa da lua, embora a lua lembra Coruja, né, que é partida de Coruja, é isso mesmo. Coruja tem ligação com a lua, né, aqui, ó, tem essas imagens aqui, enfim, tem galera que tá achando a Ecate, a Ecate tem grandes chances, né, de ser ela, porque tem o fundo aqui da lua, se vocês repararem, Esse fundo aqui, ó, se eu não me engano é uma imagem oficial, né, do mangá, tá bem parecido com a lua aqui, não, essa lua aqui tá presente da Artemis, na verdade, né, da Ecate. Porém, eu vou juntar as minhas apostas novamente, que é a Calixto. Primeiro, porque Calixto tem um lance da lua, o lance da lua reflete que é da Artemis, então, sempre que for algum personagem que tenha a ver com o exército de Artemis, vai ter a lua, Como vocês podem ver, tem várias imagens que representam a lua de fundo da Ecate, e também tem aquele lance que o próximo personagem, é, pode ser um ex, deixa eu ver. Se for lançado mês que vem, tem que ver a data de lançamento, porque tem que ser lançado no servidor de teste até mês que vem, pra chegar em agosto, lá no servidor chinês. Então, será que teria tempo ainda pra lançar? Não. Eu acho que não poderia ser a Calixto por causa disso, né, eu acho que esse mês ainda vem uma S, e sairia no servidor de teste o SX. Mês que vem pra chegar em agosto. Então, pegando isso daqui, que agora que eu pensei, tem grande chance de ser a Ecate. O que vocês acham da Ecate? Agora, a Ecate ser uma personagem S, o lance é que nós não sabemos qual que é o potencial da Ecate, já que a Ecate, ela meio que não faz nada no mangá, ela só ajuda, né, o Shun e a Saori a voltar pro século XVIII. Ela não luta, nada, ela seria possivelmente uma suporte aí, e seria isso as informações que nós temos sobre, até agora, o easter egg. E aí, qual o personagem que vocês acham que é, né? Esse aí foram os meus palpites, né, dessa lista aí que a galera tá achando, Asmita, Afrodite, Ecate, talvez a Calixto, vai que o SX aparece aí, né, a Calixto também. Possivelmente não, não sei, porque acabou de lançar a Sasha, né, velho? Então, vamos esperar pra mim dois meses, né, com o S, eu sei que vai vir o SX no aniversário, né, isso aí é inevitável, tá? Mas eu gostei demais, foi da mãe do tema, né, a partida de coruja, eu achei ela bem estilosa, né? Infelizmente, não temos muitas imagens coloridas dela aqui, mas achei que ela vai ser bem estilosa, né? Então, ela tá, assim, o visual dela tá top, uma espectra feminina. E pode ser, como eu disse também, né, e o Emerson também tá postando, que pode ser o Afrodite, porque a voz parece muito, né, com a do Afrodite. O lance é, que dependendo, não dá pra sacar se vai ser um novo dublador e tal, porque o Death Terus, por exemplo, não existe voz. Death Terus, ele não foi dublado, Death Terus, ele não aparece no anime. E ele teve um easter egg de voz, então, pode ser qualquer personagem, né, eu achava que eles estavam pegando vozes originais pra fazer esses easter eggs e tal, né, e eu não suspeitava nunca que seria alguém que não tinha voz, a gente agora sabe que pode ser alguém ainda. E, ah, vou lançar, por exemplo, a mãe do tema, não tem voz? Já vou colocar o dublador da voz já e já vou lançar o easter egg com a voz do dublador. Tipo isso, embora a voz, eu acho que tá um pouco masculina, mas a do Death Terus também tá muito diferente com a voz dele final, né, a voz dele tava com efeito e tal, então vai saber qual é o lance que a GT tá querendo fazer aí com a gente. Então é isso, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, né, então vou gravar as minhas 40 diárias lá pra meio-dia, caso sair alguma informação a mais. Ou se vocês tiverem uma boa teoria aí, quem sabe as suas teorias saiam no meu vídeo lá das 40 diárias, beleza? Mas sim, pra fechar, então, de todas essas teorias que nós estamos falando sobre o próximo lançamento, eu acredito que a Hecat tenha o maior potencial de acordo com as pistas de ser. E visualmente eu acho que vai ser legal, né, embora eu não... ela tem cara de S, seria tipo uma Kiki, né, feminina S aí, mas, cara, eu fico imaginando que o visual dela vai ficar muito bonito, né? Pra começar, os visuais aqui do... do mangá são sempre ruins, mas a gente tem que pensar aqui como eles vão fazer essa bruxinha aqui ficar estilosa no Sangseya, porque, cara, eu acho que vai ficar bem top. Se a gente pegar aqui o Gestalt, Sagitário, né, ele é muito tosco aqui no... no mangá, né, olha isso daqui, isso daqui eu acho que nem é a imagem oficial do Gestalt, isso daqui, ó, olha a imagem do Gestalt, e a gente vê o Gestalt aqui, estilosíssimo, né? Possivelmente, se eles lançarem a Hecat, vai ser uma personagem aí muito top, muito... o visual dela eu acho que vai ficar bem diferente, eu sou super a favor desses personagens que tem visuais aí diferentes, igual é o Gestalt, eu curto ele demais pelo seu visual, eu gostaria do Toma, né? Toma... é isso aí, deixa eu ver aqui... É o Toma, né, eu sou doido pra que lance o Toma também, embora que o visual dele é estranho, mas quando você vê as fanart, faz uns visuais bem estilosos, esse aqui é o outro que eu tô bem hypado, que eles lançaram aí o Toma, o primeiro cavaleiro de anjo único, né, que apareceu até hoje, o cavaleiro celeste. Então é isso, galera, eu acho que vai ser a Celeste mesmo... Ah, é Celeste, a Hecat mesmo, de acordo com as pistas, se as pistas forem fake aí, né, todas essas teorias vão por água abaixo, mas comenta aí o que vocês acham. Então é isso, vou ficando por aqui, comenta aí como é que tá o seu hype para o novo personagem, e até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho